Está preso suspeito de torturar, matar e abandonar o corpo de uma mulher em abadia de Goiás. Ele já era procurado pela Interpol por matar um adolescente no Paraguai. Nayara Moura, vem ao vivo com a gente. Nayara, bom dia pra você. Oi, Manu, tudo bem? Bom dia pra você também. Olha, esse caso chocou todo mundo, Manu. Aconteceu essa morte dessa garota, dessa goiana, aconteceu em outubro do ano passado. O Leandro Alves, ele foi preso na fronteira do Brasil com o Paraguai. E no momento da prisão, ele estava usando documento falso. Antes de eu relembrar esse caso, vamos ver o que o delegado do caso, o Arthur Fleury, fala sobre a prisão desse acusado. São três suspeitos. Essa mulher está foragida, a gente não conseguiu ainda qualificá-la. É importante a divulgação das imagens. Ela também é uma garota de programa. Ela entrou, pras pessoas entenderem o que ocorreu. Ele entrou com a vítima no motel. Logo depois, o Wallace e essa garota de programa também entraram no motel. E depois de algumas horas, a garota de programa saiu a pé. Essa que a gente não qualificou ainda, que está foragida. Dá pra ver que tem, aparentemente, um corpo enrolado num lençol. Ele teve que pagar esse lençol e o travesseiro. E a vítima não saiu do motel. Não saiu do motel. Com isso, levamos a crer que ela tenha sido, se não foi morta no motel, pelo menos desacordada, alguma coisa nesse sentido. Ela sofreu bastante. Ela foi carbonizada, mais de 33 golpes de faca. A perícia fala estocadas de faca. Foi encontrado um arame também no pescoço da vítima, mostrando que ela foi torturada também em vida. Enfim, é uma barbárie, o que nos leva a crer que se trata de um psicopata. Até porque ele matou essa menina de 15 anos no Paraguai, da mesma forma também, num motel. Ou seja, trata-se aí de um psicopata. Ele, até agora, mesmo preso, ele continua negando. Fala que não é o Leandro, fala que é outra pessoa. Ele tem passagens aqui em Goiás já. É daqui do estado de Goiás, né? O cara é altamente perigoso, né? Já tinha passagens por homicídio, inclusive de um jovem. Já tinha outros crimes aí nas costas. Agora, um casal na época, inclusive, foi preso e depois liberado, que é o Alice e a Ellen, que é esse casal que aparece nas imagens, né? Eles aparecem ali junto com o Leandro no momento desse crime. A jovem, a vítima, trabalhava da BR-153 na região dos motéis como garota de programa. E, segundo a irmã dela, a última vez que ela foi vista foi no dia 12 de outubro de madrugada, quando ela deixou o filho com a irmã para poder ir trabalhar. E aí, como disse o delegado do caso, tudo leva a crer que, além do homicídio, ela foi muito torturada, Manu. A vítima teria sido extremamente torturada antes do Leandro cometer esse crime. Ele foi preso na fronteira do Brasil com o Paraguai e negou que ele era realmente o autor, porque ele estava com documentos falsos, mas a polícia já conseguiu identificá-lo. Na época, ele chegou a ser preso, depois liberado com tornozeleira eletrônica. Ele quebrou essa tornozeleira eletrônica e fugiu para o Paraguai. Agora, o Leandro está preso e vai responder, sim, por esse homicídio. Manu? E aí, a gente consegue ver a fragilidade também, até mesmo disso, né? Do equipamento que foi quebrado por ele, para que ele conseguisse fugir. Mas que bom que a polícia, o serviço de inteligência da nossa polícia, consiga colocar as mãos deste homem antes que ele fugisse. Então, depois, realmente ia ser difícil colocá-lo atrás das grades. E que lá ele permaneça até o último dia de vida deste homem. Obrigada, Nayara, pelas informações ao vivo para a gente.